Atenção, atenção meus amigos, no horário que está saindo esse vídeo está tendo jogo de Champions League. Amanhã tem jogo do Bahia e tem mais Champions League, tem Lille e Chelsea, Juventus e Vídea Real. E para você fazer a sua fezinha, basta clicar no link da descrição ou do comentário fixado que você vai ser redirecionado para o site da 1xbet. Não perde essa oportunidade de conquistar uma renda extra. Você ainda tem o nosso código promocional BBMP para dobrar o seu primeiro depósito e facilitar mais ainda a sua vida. Então chega junto, faz a sua fezinha e me fala depois nos comentários como você se saiu. Agora vamos para o vídeo. Fala nação, Tricolor ligada, não sou mais Bahia. Tudo beleza? Barbasso na área, estou aqui para começar mais um vídeo. E dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você. Torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, meta de 3 mil likes nesse vídeo. Então clica muito no gostei, dê essa moral para a gente, se inscreve, ativa o sino. São 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12, 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moralzinha para a gente. Rapaziada, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre a partida de amanhã contra a equipe do Vitória da Conquista. Jogo decisivo pelo Campeonato Baiano. Bahia precisa vencer e torcer para a Barcelona de Leos e a Vitória da Bahia não ganharem os seus jogos. E muita gente está com dúvida com relação à transmissão dessa partida, porque todos os jogos vão acontecer no mesmo horário. E a TVE, evidentemente, não tem condições de transmitir todas as partidas ao mesmo tempo no mesmo canal. Então o jogo também vai ser transmitido no sócio digital e na TV Bahia. Não vai ter tela dividida, vai ter só o jogo do Bahia, com os comentários, inclusive, do ídolo Emerson Ferretti, que esteve ontem lá no nosso outro canal, no SB Lives, e bateu um papo super bacana, super legal. Então se você quiser ver esse jogo, você pode ver de maneira gratuita na TV Bahia ou no sócio digital, sem ter tela dividida. Beleza? Rapaziada, outra informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre todo esse negócio envolvendo o interesse do Group City em investir no Esporte Clube Bahia. A gente tem trazido muitas informações acerca dessa temática aqui no canal ultimamente. Nicola, por exemplo, jornalista do Yahoo e que também tem um canal no YouTube do Supersportes MG e etc. Ele já teve contato com quatro fontes do mercado que garantiram para ele que já tem algo encaminhado com o Bahia, já tem algo alavancado ali para poder chegar a um desfecho e assinar esse contrato. Evidentemente, após aprovação de Sociedade Anônima do Futebol no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios, é algo que ainda na prática não aconteceu. Então, tudo aí está no campo dessas informações, dessas apurações, mas de maneira concreta ainda não temos absolutamente nada. E o Rosé Tomás Fernandes Pumarino, que a gente já falou em outras oportunidades aqui no canal, inclusive nos segue, nos acompanha aí, é chileno, trouxe a informação acerca disso, validando, digamos assim, de acordo com a apuração dele, esse acerto, esse encaminhamento, digamos assim, do Bahia com o Grupo City Botó. Finalmente, o Bahia, maior do Nordeste, e o primeiro campeão do Brasil, é escolhido pelo City Group no Brasil. Embora tenha sido analisada a possibilidade de tentar com o Atlético Mineiro, os custos rapidamente afastaram a opção. Então, mais um aí que fala sobre o acerto agora lá do Chile, já teve fonte da Itália, da Bélgica, da Inglaterra, Portal da Arábia falando sobre isso, e agora está aí repercutindo no Chile através do Rosé Tomás. Abraço para ele que nos acompanha, que nos segue aí nas redes sociais. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver o que é que vai rolar. Quem também falou sobre isso, mais uma vez, só que dessa vez não trazendo informações, mas sim a sua opinião sobre a temática, foi o Jorge Nicola. Na sua live ontem, no seu canal do YouTube, ele trouxe informações que a gente já repercutiu hoje aqui no canal, e também trouxe o seu ponto de vista sobre essa projeção que ele pode fazer com o Grupo City chegando para investir no esporte com o Bahia. Ele até falou de morrer de inveja, que ele acredita que vai ser meio que o carro-chefe do Grupo City, que os investimentos vão ser bons, que ele queria ver isso sendo aplicado no time que ele torce, que é a Lusa, que é a portuguesa de São Paulo. Enfim, veja aí o que disse o jornalista Jorge Nicola. Leandro Santos, o Bahia com o City, como você vê o futuro do clube? Eu vejo de maneira espetacular, morro de inveja. Queria que a minha portuguesa fosse comprada pelo Grupo City. O Grupo City tinha 10 times na virada do ano, agora já são 11 porque o Bolívar foi contratado, e dos 10, 3 foram campeões nacionais. E os caras querem fazer desse time no Brasil o carro-chefe. Cara, espetacular. Baita, baita oportunidade. Acho que vai ser bem legal se de fato for confirmado, e todas as informações que eu tenho ouvido são de que vai rolar. Galera, para fechar o nosso plantão do clube de hoje, mas não que seja uma informação menos importante, é uma informação muitíssimo importante sobre o ponto de vista de Emerson Ferretti, hoje comentarista, mas que já foi gestor do Ipiranga, foi jogador do Bahia, ídolo, um dos poucos que conquistou a bola de prata vestindo a camisa do esquadrão lá em 2001. Ele falou sobre muitas coisas na nossa live ontem. Para você que não viu, vale a pena assistir, mas se você não quiser ver duas horas de live, a gente vai trazer aos poucos aqui alguns recortes mais relevantes. E um deles é esse, em que ele fala sobre essa questão da SAF, sobre o Grupo City e outras coisas mais. Então, veja aí o que disse o ídolo Emerson Ferretti. É, ponto algo diferente do que tinha sido questionado. Por mais que a gente ainda não saiba como vai ser o modelo, por mais que a gente ainda não saiba a porcentagem, o valor, como é que você vê esse nome do Grupo City, que é o mais forte no momento, eu acho? Bom, o nome, o Grupo City, enche os olhos de qualquer um, né? Eles já têm uma expertise e casos de sucesso. Então, teoricamente, ser comprado, ser gerido pelo Grupo City é a perspectiva de uma subida de patamar e de melhoria nos resultados esportivos, teoricamente. A gente sabe que, por exemplo, o Montevideo City Torque, que é um dos clubes que eles têm aqui, o campeonato uruguaio está mal. Na verdade, o que eles querem com o Montevideo é formar atletas. Então, também é preciso saber o que o investidor pretende com o clube, né? Porque o torcedor imagina que o investidor venha, vai despejar dinheiro, dois dias depois vai estar contratando um monte de jogadores, cinco dias depois o clube está ganhando de todo mundo. As coisas não são bem assim. Primeiro, precisa ser muito bem estudado a formato de negócio. O clube precisa se precaver de todas as formas e, para isso, precisa de um estudo muito aprofundado. E depois saber quem é esse investidor e saber quais são as pretensões dele com o clube. Porque ele pode vir para querer só formar atletas. E aí? Ah, mas a gente quer ser campeão brasileiro, mas a gente não quer. E aí? Entendeu? Então, também precisa saber quais são as pretensões com o clube. E eu acho que um clube como o Bahia não passa... Eu acho que ele não pode aceitar algum investidor que queira fazer do Bahia um criador de atletas. Eu acho que precisa, sim, pensar em resultados esportivos. Precisa, sim. Porque a torcida quer isso. A torcida vive disso. E a gente não pode desprezar a vontade do torcedor, no caso do Bahia. Se fosse um outro clube qualquer, com menos torcida, que não tem aspiração esportiva, ok. Mas um clube como o Bahia não pode deixar de ter resultados esportivos. Bom, pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão do Clube de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com o Geraldo para dar aquela moral. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?